Olá, meu nome é Terezinha Candieiro, sou missionária, sou também a coordenadora do PEP Internacional, que é esse programa socioeducativo que é promovido pela Junta de Missões Mundiais em diversos campos. Hoje com o PEP nós estamos em 29 países das Américas, da África e uma unidade na Ásia, em Timor-Leste. Mais de 18 mil crianças têm sido atendidas atualmente pelo PEP diariamente. Então são quase 600 unidades de PEP em 600 comunidades que estão desenvolvendo o programa. E nós temos muita alegria de ver como Deus tem trabalhado, tem utilizado esse programa, os missionários educadores, os coordenadores, para que essa alegria seja levada às crianças e as crianças também compartilhem dessa alegria com suas famílias e suas comunidades. Faça a terra se alegrar, é o tema da campanha de Missões Mundiais. Música